Ah, aquele bico, filho. Bora, bora. Vamos pegar esse cara meio aqui naquele jeitão. Ando pra banana aí, mano. Calmou, calmou. Bora, bora. Morreu tudo. Aí é na hora. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Morreu tudo. Família, é o seguinte. Antes de continuar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês. Que se você tiver interesse em cortar 40 bonecos na partida, igual eu tô fazendo também. E upar aquele naquele globalzinho com dois pés na porta. Eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta do jogo. E ficar bom muito rápido aí. E dar aquela abrida na sua mente pra você enxergar o CSGO da maneira correta. Fechou, rapaziada? Então, quem tiver interesse de evoluir de verdade e ficar bom. Me chama lá no Instagram, cara. O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí. Posso garantir, cara, que vai ajudar você e vai abrir a sua mente. E te mostrar que você tem aquela mira que você acha que você não tem. Fechou, rapaziada? Então, corre lá no Instagram e me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores. E, rapaziada, quem quiser fortalecer também na meta pra gente dar aquele upgrade no PC, cara. Muita gente pediu pra colocar aqui na tela. Então, eu vou colocar o Pix aí que tá aparecendo na tela de vocês. Fechou, família? Quem puder fortalecer, pode fortalecer com dois pés na porta. Naquele jeitão, fechou? Então, bora continuar o vídeo. Estou fazendo o seu foco Despegue o flashbang Dois lepe Despegue o flashbang Nip, nip, nip Ninguém nip não Fernade saiu Fernade saiu Cala lá, rapaz Vai rolar um pagode ou não vai na B? Rolou, rolou Opa, morreu o C4, tô indo Domina aí, morreu o C4, vamos Eu vou bagar pra vocês dominarem, pera Chega bagando, calma 1, 2, 3, bang Peguei Peguei outra Ó vai, domina Uh, maravilhoso Que delícia, baby Chama Se der pré-fire, vai tomar E o CS2, o que você tá achando? Maravilhoso, eu achei bonito Gostoso, saliente Guys, ó Se ele atirar, eu mato, ó Se ele atirar, morre E a gameplay, cara, tá gostosinho de jogar? Ou é jogo só pra atirar print mesmo? Ah, não tá gostosinho naquela salinha assim ainda não Mas daqui a pouco fica Tô direito, p*** Ah, eu vou cuidar um ripelante Tomei, tomei Ó, pelo rato Ele acaba de matar um no meio E fica travado ali Aí é f*** Cara Ah, p*** Pokémon 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 Tem um ripelante Vai, tá aqui, guys Ai, morreu Pokémon 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 O Eschimo tá morrendo na bela, olha E aí, vai morrer lá ou não vai, rapaziada? Tô na dúvida Morreu É piscina Pokémon O fogo está sendo puxado O fogo está sendo puxado O fogo está sendo puxado Escuro 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 Nice Está desatualizado da moda Está na moda? Nip nip Eu bato rato Ah mano Bananas Nip nip Nossa o cara está apanhado no meio Mano Está na moda Está na moda Está na moda Está na moda Nip Bombe dentro do bombe Bombe dentro do bombe Bombe dentro do bombe Bombe, mano Cheitado mano Tô muito chitado, muito chitado Fiz minha parte A prova que eu não tô Não fica choramiga não, só vai na live aí Olha, mano Não aguenta isso não, cara Se você moda live pro cara, o cara continua Parece que ele não quer admitir que, nossa, o cara joga bem mesmo Foi ignorável pra lá, o cara matou lá Pegar um nip Pegar um b A cota tá aqui, não sei Tá no B aqui Cara, tipo assim, vai esperar eu morrer pra rotar, cara? Que sacanagem, que sacanagem, mano Esse aqui tá balançando patente baixa, guys Eu peguei a visão já Vamos com o Pô, mas esse aqui não é Ele é E olha A B mata, mano, ele beitou tudo Ele beitou tudo Ele beitou tudo Ele não abriu Tá no jogo de madrugada nunca mais sozinho, cara Nunca mais É sério mesmo, é palhaçada Oh, não, mano, ele beitou tudo Oh, não, mano, ele beitou tudo Ah, insano Felipe, tô vendo pela parede aqui Que isso, mano? Moleque, tá doidão de cangurinho aqui no meio Nip, nip Meu Deus, agora eu fiz o nip, nip Abre e meia e mata aí, velho Beleza, matou dois armas, mano Volta pra lá Meu Jesus armado Que decepção, velho Ué Caralho Matei no tap O cara perdeu o C4 lá O cara perdeu o C4 lá Acho que tem um CT, mano Acho que tem um CT, mano Acho que tem um CT Dois, mano Abre e mata Nossa, mano Ai, eu me joguei essa p**** não, mano Sério mesmo, é a mesma que eu tive a partida Tá intolerável Tá sacana já Tá sacana Duas partidas pegando troll, velho Vem lá, dá um tapete e desceu o campeonato Vem lá, dá um tapete e desceu o campeonato Cimento, cimento Já tá livre Tem arma pra casa Ah, o bicho tá plantando, tá plantando Vamo lá, vamo lá Tô, vamo lá Tô, vamo lá Pai, tá bom Tô, vamo lá Esse cara do Fallen, mano Ele consegue me acertar, mas não consegue acertar o inimigo, parabéns Vamo voltar B Tem ninguém na, cara Boa, boa Tem que dar muita vida pra ganhar, mano O pessoal tá tutelando muito Puxa o MF, puxa o MF Peguei Nossa, mano, eu entortei minha mão toda aqui pra matar o cara Graças a Deus que eu finalizei Bora lá, bora lá Tomei na caixão, tomei na caixão Tomei no 3D Tomei na caixão Ainda bem que eu matei o caixão, cara Ainda bem que eu dei essa porrada nele Tomei na caixão Tomei na caixão Tomei na caixão Tomei na caixão Vai afetatado Ainda bem que eu dei essa porrada tomei na caixão Tomei helfen Tomei na caixão Doce Acabou a smoke! Estou aqui por volta! Peguei o CT! Estou na B! Smoke! Cala tudo ai! A primeira vez! Acabou a smoke! Acabou! Cuidado ai! Não me travo! Ele ta frente pra posse, gente! Não ta travando todo mundo! A espalda espalda! O barco está plantado! Olha o lago morrendo! Falei! Ahahahah! Caralho, agora eu ajustei muito o set no time, cara. Nem f... Agora eu vou falar que eu sou cheater. Eu sou cheater. Ele tá livre. Só vem. Ah, olha só, roxo, velho. Ai... Quistas, quistas, quistas. 48 bananas. Essa baguinha é falhaçada, hein. Essa baguinha é sacanagem do roxo, mano. Tá vendo? O Miranda tá com um tangelão na minha cara. Ele tá trollando, mano. Dando cheiro. É o tempo global! Ainda bem. Olha, rapaziada, jogão. É que eu já não gosto muito, tá legal ainda? Ficando esse bagulho. Só tenho... Eu era global, acabei de pegar de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.